Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, o blog de RPG. E hoje eu vim falar com vocês, fazer o terceiro vídeo dessa série sobre o Sistema Mais 2D6. O que é o Sistema Mais 2D6? É um sistema de regras de RPG customizáveis, gratuito, é um sistema aberto, pode ser usado comercialmente ou para projetos pessoais, de maneira livre, pode pegar o sistema e hospedar em outro site, não tem problema nenhum, né? E que é um sistema customizável de regras de RPG, que eu fiz para mim, que é um sistema que eu já tenho usado há alguns anos, que eu uso para jogar qualquer coisa, desde fantasia medieval, se bem que fantasia medieval, ultimamente eu estou usando o Dragon, mas você pode jogar fantasia medieval, horror, ficção científica, qualquer estilo de jogo dá para você adaptar. O Mais 2D6 foi criado com base em várias, das coisas mais legais que eu já vi em vários sistemas, né? É um sistema super simples, super fácil de pegar, é ideal tanto para quem está começando, quanto para quem já joga RPG há mais tempo, e o mais importante que é customizável, ou seja, o mestre pode e deve alterar o sistema para o tipo de aventura que ele vai fazer, para o tipo de campanha que ele vai fazer, e ele é como ele é todo modular, ele é fácil de você alterar, você pode aumentar os condividos, diminuir, aumentar a letalidade, diminuir a letalidade, colocar um novo atributo, aumentar o número de perícias, tirar totalmente as perícias, ficar só com atributos, utilizando vantagens e desvantagens, então ele é todo assim modular e dá para fazer. Então hoje, estamos nos últimos, nos outros dois vídeos, eu expliquei como funciona o sistema, regras de criar personagens, no último vídeo, o combate, então hoje eu vou falar das regras alternativas e a construção de personagens de mestre, os monstros, os inimigos da aventura, né? Das aventuras que os jogadores vão passar. Então, as regras alternativas que eu coloquei lá no manual básico, que pode ser baixado gratuitamente, são, primeiro, as regras de pontos de sanidade, o que é pontos de sanidade? Pontos de sanidade é igualzinho o ponto de vida, enquanto o ponto de vida representa a energia vital do personagem, o ponto de sanidade representa como se fosse a sanidade do personagem, a estabilidade emocional e mental do personagem. E, em jogos de terror, quando o personagem vê um monstro, uma coisa sobrenatural, sobrenatural, assusta demais, vê uma tragédia horrenda, alguém da família dele morreu, alguma coisa assim, ele pode sofrer, ele faz um teste, faz um teste de inteligência, ou um teste de percepção, para ver se ele realmente percebe o sobrenatural, ou um teste de inteligência, para ver se ele consegue entender e se adaptar àquele trauma que o sobrenatural aparece. Então, ele faz um teste de inteligência, se ele não passar, ou se ele passar, no caso de eventos sobrenaturais muito horrendos, ele perde, ele toma um dano de sanidade. Então, o ponto de sanidade funciona igualzinho o ponto de vitalidade, os pontos de vida. Mas, como, por exemplo, você viu uma criatura surgir do chão, no meio da rua, e matar uma pessoa e depois voltar para dentro do chão, isso pode causar um dano de sanidade. Vamos dizer que o mestre fala assim, olha, faz o seu teste de sanidade. Aí o jogador rola lá, 2d6, soma a inteligência, aí deu 8, abaixo de 12, que seria o normal. Então, ele perdeu sanidade. Aí o mestre fala assim, bem, esse monstro, ele causa 1d6 de dano de sanidade. Rola um d6, ela deu 4, você perdeu 4 pontos de sanidade. O que acontece quando o personagem do jogador perde pontos de sanidade? Depois que passa, se ele perde, por exemplo, se ele tem 40 pontos de sanidade, quando ele chegar a partir, toda vez que ele perde, ele ganha uma insanidade temporária. Então, ele começa a tremer durante 10 minutos, ele fica sem voz durante um dia, ou ele tem visões durante algum tempo, mas isso passa. Depois que passa da metade dos pontos de sanidade, aí ele começa a ter sanidades permanentes. Então, ele ganha uma depressão, ganha uma fobia, né? Ele tem medo, agora vai ter medo de andar na rua, porque ele viu uma criatura sair do chão do asfalto. Então, ele tem medo absoluto do asfalto e isso fica pra sempre. A não ser que o personagem faça uma espécie de terapia, alguma coisa assim, né? E que aí pode ser que recupere sanidade. E se os pontos de sanidade chegarem a zero, o jogador perde o personagem. Isso é interessante em jogos de horror, como Call of Cthulhu, ou qualquer outro tipo de jogo de terror, né? Que você cria uma tensão ali nos jogadores. E também, quando eles vão perder o ponto de sanidade, eles começam a agir de uma maneira estranha, o que lembra muito histórias de terror, no estilo do Stephen King, do Lovecraft, entre outros, né? A outra regra alternativa que eu coloquei são os pontos de mana, ou pontos de energia. Lá nas vantagens do manual, pra quem estiver lendo, vai estar lá muitas vezes tecido PE. PE é ponto de energia que também pode ser substituído por pontos de mana, ou pontos de magia. Todo mundo que já jogou videogame já viu. Jogou Diablo, tem aquela energia azulzinha ali, aquela energia da magia. A mesma coisa no sistema mais 2d6. Caso você queira jogar um jogo que tenha magia, e que os jogadores precisam gastar pontos de energia, ou pontos de mana, pra usar as magias, então tem a explicação lá. É muito simples. A sugestão que eu dei é poder mais 10 é igual ao número de pontos de mana. Então, se a pessoa tem o poder 8, se for um jogo de... um poder 5, por exemplo, que é bem forte, mais 10, eu teria 15 pontos de mana. Normalmente, uma regra assim, nua e crua, seria que magias, né, as magias ou vantagens, magias de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, o custo de pontos de mana é o mesmo custo do nível da magia. Então, uma magia de nível 5, gastaria 5 pontos de mana pra gastar. Muito simples. Você pode alterar, aumentar o custo, magias mais poderosas, gastar, custar mais caro. Isso aí não tem problema. O sistema é pra customizar mesmo, né? E... Botei também a regra alternativa de magia flexível. Quer fazer um joguinho rápido com o pessoal, ao invés de ficar com um monte de liso da magia, cria magia flexível, por exemplo. Poder do fogo. Seu jogador tem o poder de manipular o fogo de todas as formas. Ótimo. Então, nível 1, nível 2 ou 3, não tem problema. Então, você rola, faz o teste de poder, mais a perícia da magia, então ele tem fogo 4. Então, ele consegue manipular até 400 metros de fogo, de área de fogo. Ele pode causar até 4 d6 de dano. Tudo ligado ao nível, pra ficar fácil de lembrar e de usar no jogo. Pra ficar simples, rápido e beleza. Então, massa, magia flexível. Aí o jogador fala, ah, tô criando um dragão de fogo e vai sair correndo atrás dos caras. Massa, faz o teste de poder, mais a perícia, magia, que ele tem 4. O poder dele, vamos dizer, que é 3. 4 é 3, 7. 2 d6 mais 7. O mestre fala assim, a dificuldade disso deve ser uns 12. 2 d6 mais 7, se deu 12 ou mais, ele conseguiu fazer o dragão de fogo correr atrás dos caras. Se o dragão embolir os caras, bater nos caras, morder os caras, o dano, 4 d6. Magia nível 4, 4 d6. Moleza, né? E evolução de personagem. O pessoal perguntou como é que faz a evolução de personagem. Bem, pode ser fazer de várias formas. Inclusive, tem uma versão do sistema mais 2 d6 que chama Mais Fantasy, que é pra você que quer a mesma coisa, mas em vez de 2 d6, você vai usar o d20, vai usar os outros dados usados lá no Dungeons & Dragons ou no Old Dragon. Que você pode usar o sistema de níveis. 2 d6, tranquilo. Dá ponte XP pros monstros, o personagem ganha nível e aí a minha ideia é assim, pra ficar super simples, é só o nível em todas as rolagens de dados. Então, o personagem nível 7, ele vai rolar tudo, atributo, mais experiência, mais 7, que seria o nível dele, e 2 d6. Vai rolar o dano, então ele tem mais 7 no dano. Isso é um jeito tão rapidão pra você botar o sistema de níveis no mais 2 d6. Ou então você pode fazer um esquema bem 12 drags, ah, então quando ele ganhar mais, ele vai ganhar mais, pô, uma vantagem assim, ou assado, alguma coisa assim. A ideia que eu dei pro mais 2 d6 mais tradicional, seria que depois de cada 8 horas de jogo, ou seja, 2 sessões, os jogadores ganham 1 ponto de personagem. É, que pode ser gasto em perícias ou em vantagens, mas nunca em atributos. Você pode fazer também por sessão, um ponto de personagem por sessão tá ótimo, o pessoal foi lá, jogou beleza, todo mundo ganha 1 ponto. Terminou uma aventura, venceu um vilão, ganha 3 pontos. Esses pontos podem ser gastos em perícias ou vantagens, por que não em atributos? Pode também, claro, você pode fazer um jogo que você aumenta atributo, um jogo estilo D&D, você vai querer aumentar atributos. Mas que normalmente, atributo pra alterar é só com um implemento cibernético, ou então lá, o cara fez uma operação plástica, né, e alterou o rosto e tal, ou então, ah, ele é muito burro, então ele foi pra, durante uma aventura e outra, ele foi pra universidade, ficou lá 5 anos, estudando 20 horas por dia, aí a inteligência dele aumenta, então, tudo bem. Então, se for julgar no atributo, tem que ter uma, uma, é, imperícia também, vantagem também. É legal você criar a história do porquê que seu personagem tá evoluindo. Ah, ele agora sabe atirar dando cambalhota. Mas como é que, onde que ele aprendeu isso? Ah, ele aprendeu com o mestre assim e tal, durante uns 4 meses, agora ele tem a mãe de atirar dando cambalhota. Ok? Então, a cada sessão de jogo, os jogadores ganham 1 ponto pra ser gasto em perícias ou vantagens, ou a cada 2 sessões de jogo, ou 8 horas de jogo, eles ganham 1 ponto pra ser colocado. Ok? Lembrando que o valor máximo no jogo normal das perícias é 5 e das vantagens é 5. Mas isso pode ser customizado. Vou fazer um jogo de nível Dragon Ball, Super Sayajin, Mega Mesa, aí você bota 10, o valor máximo, até mais, aí tudo faz. Mas pras estatísticas do 2D6 funcionar legal, o valor máximo que eu aconselho é 5 nas perícias e 5 nas vantagens e 5 nos atributos. Equipamentos. Ok. Os equipamentos no mais 2D6, eles dão bônus nos testes pra usá-lo. Então, por exemplo, se você tem armas, uma arma especial, por exemplo, ela pode ter mais 1, mais 2 ou mais 3, que é um diferencial de acuidade. Uma mira telescópica, ela vai dar mais 3 no seu tiro. É máximo de mais 3, porque senão começa a alterar muito as probabilidades lá do jogo. Mas também é customizável. Ok? Eu botei uma regra opcional de tipos específicos de dano, com vários tipos de dano, queimadura, perfuração, balístico, contusão, pra quem gosta de uma coisa mais, tipo, simulação, mais estilo GURPS, assim, mais tudo detalhado, assim, eu coloquei isso lá. É simples também. É só o jogador falar o seguinte, ah, se o mestre, se todo mundo decidir, vamos usar a tipo específico de dano? Vamos. Então, massa. Então, a armadura que você tem, ela protege contra perfuração. Então, aí ele tem uma armadura de metal que protege contra perfuração, mas não protege contra, não protege contra balístico. Se alguém dá um tiro no cara com a armadura de metal, a bala entra, que nem manteiga, e mata o cara lá dentro, né? O que eu recomendo, pra ficar mais simples, eu coloquei aqui tudo bonitinho, algumas ideias, então, dano balístico, vezes 3, pra dar aquele dano bem esquema no GURPS. Mas, também, o que eu recomendo pros mestres é falar o seguinte, usar o bom senso. Se o cara tá numa armadura e ele caiu dentro de um buraco cheio de fogo, ele não pode usar a defesa da armadura contra o dano de fogo, porque não tem nada a ver, né? Essa defesa da armadura é mais que um dano de contusão. Alguém bater com o pau nele e tá dentro da armadura de metal não vai sentir quase nada. Mas, se ele cair dentro de um lado cheio de fogo, até a armadura de metal vai ser até pior, porque ele vai queimar ele lá dentro. Então, usar sempre o contexto e o bom senso no jogo, ok? Então, Joel, eu botei aqui, tem disparos por turno, o número de tiros que dá por turno, mas isso é bem simples, é só dar uma olhadinha lá. Vamos lá pelo que o pessoal me perguntou, que é o guia de criação de personagens do mestre. Então, como é que você cria personagens pro sistema mais 2D6? Bem, você sempre vai regular o nível dos personagens de acordo com o nível dos jogadores, tá? Então, eu fiz um sisteminha pra simplificar que chama nível de desafio. Então, um monstro de nível 0, ele não representa desafio. Ele é facilmente superável. Então, de ND1 é um pequeno desafio e assim vai. De nível 5, personagens de nível 5 são desafios muito acima do normal, é tipo chefão de fase. E de nível 6 até nível 10 são desafios sobrenaturais, assim, completamente acima, muito acima de um nível de um humano normal, né? Então, pra cada nível, lá no manual tem uma sugestão dos valores de atributos, os valores das perícias, valores dos PVs, valor de dano, o dano que a criatura causa, os ataques especiais, os bônus dos ataques, né? Pra simplificar, quando você for fazer a sua criatura, escreve assim, bota só isso, os atributos e bota o ataque, e bota já o bônus total do ataque. Porque o bônus do ataque de qualquer personagem do mais 2 de 6 vai ser sempre a perícia mais atributo. A perícia específica do ataque mais atributo. Mas se você tá fazendo um monstro, já põe direto lá. Então, por exemplo, em um PDM, um pessoal de mestre de desafio 0, o ataque deles é mais 1, mais 2, eles são bem capenga, eles têm 1 PV, bateu e morreu. Entendeu? Os atributos é de menos 3 até 0, ou 1, por exemplo. Perícias é 1 ponto de perícia só. Nível de desafio 1, que também é aqueles soldados capenga, estilo Power Rangers, aqueles caras que morrem rápido, pode ser de 1 a 2, até 5 PVs, até 6 PVs. Os ataques dele é mais 2 ou mais 4, que é muito fraco comparado com um personagem humano normal. Então, pra cada nível de desafio, no manual eu coloco as sugestões. Então, você vai fazer um jogo de horror, você pega lá, com personagens humanos, tipo Call of Couture, você quer um chefe de forma de fase fera, pega nível de desafio 5, porque os jogadores, os personagens de jogadores são de nível de desafio 4, se eles fossem monstros. Então, você vai pegar, nível de desafio 4 é o mesmo nível dos jogadores. 5 é um pouco acima. Então, pelos nível de desafio, você pode regular o poder dos inimigos que você vai usar no seu jogo. Ok? É lógico que não é uma ciência exata e também tem a sorte dos dados. Então, às vezes, isso já aconteceu várias vezes, às vezes o soldado é capenga e mesmo assim, porque lá tirou, rolou 2 de 6, tirou 12, que é o crítico, né? E aí, pá, ele acerta a cacetada e pronto. Isso sempre acontece. Ou, às vezes, o personagem do Merson mostra de nível de desafio alto, 6, 7, 8, assim, e lá nos dados só dá azar e os jogadores acabam com o bicho numa rodada só. Isso acontece também. Tá ok? Então, basicamente, é isso. E, aqui no final do manual, eu coloquei também as vantagens, tá? Algumas ideias de vantagens, uma tabela de referência para você, para os mestres criarem novas vantagens, poderes, características especiais, os talentos lá do E-20, você pode transformar em vantagens, tá? E outra coisa, tem muita gente falando assim, ah, faz a adaptação para isso, a adaptação para aquilo. O mais o 16 é muito simples de adaptar. E, por exemplo, lá o sistema da EAMON tem, nossa, mais de mil adaptações de tudo quanto é a MIMB. Do sistema da EAMON para o mais o 16 é simplérrimo fazer a adaptação, porque os dois sistemas são muito parecidos, tá? Então, é simples, você simplesmente divide por 20 as perícias, porque a perícia do da EAMON vai de 0,0 a 100, né? Então, dividido por 20, você vai, você tem um valor de 1 a 5. Você divide as perícias por 5 e os atributos básicos, que no da EAMON vai de 1 a 20, você divide por 4. Divide por 4, você vai ter um valor de 1 a 5, ok? Então, é muito simples. Você pode pegar o sistema da EAMON, o 3D e T também é fácil de adaptar para o mais 2d6, é muito simples também. Comendo tem o mesmo sistema de vantagens, de varinho de 1 a 5. Do Storytel é para o mais 2d6 também. Então, eu tenho aqui uma tabela de sugestões de criar e aí tem uma lista bem extensa de tipos de vantagens diferentes. Então, você vai fazer qualquer tipo de personagem e é só escolher as vantagens que você quiser. Aqui também tem as desvantagens. O que são as desvantagens? É aquilo que vai te dar pontos extras para você comprar vantagens. Então, você compra uma desvantagem e ganha ponto extra. Eu não coloquei, eu coloquei apenas uma indicação de que uma desvantagem leve daria um ponto extra e uma enorme daria mais 5, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 em ordem de desvantagem. Então, por que eu coloquei só uma sugestão e não coloquei nas desvantagens? Porque dependendo do cenário, cada desvantagem vai ser grande ou não. Então, o mestre que vai ter que decidir. Então, um cenário onde todo mundo tem membro cibernético, o seu personagem, você fala assim, o meu personagem não tem perna, mas tem perna cibernética. Então, pega desvantagem, não tem perna orgânica. Só que nesse cenário não faz tanta diferença assim, então essa desvantagem às vezes não daria nem ponto extra. Por exemplo, é analfabetismo. Se você for jogar um jogo que se passa na época das cavernas, com um monte de troglodita, tentando caçar um tiranossal, a desvantagem do analfabetismo é, ah, eu quero o analfabetismo mais 2. Não, porque nessa época não é tão desvantagem em relação ao jogo. Mas pegar um analfabetismo num cenário futurista, que o cara precisa usar computadores e tudo, e ler as coisas, aí tudo bem. Aí realmente vai fazer uma desvantagem no jogo. Então, por isso que eu coloquei. Ok? Então é isso aí, gente. Então, com esse terceiro vídeo eu termino. Qualquer coisa pode mandar e-mail pra mim, pode baixar lá à vontade e fazer as suas adaptações e tudo. E se quiser pode mandar pra mim, que a gente, tendo uma adaptação boa, bem escrita, tudo beleza, a gente posta lá no Letro Dunge pro pessoal também se divertir. Ok? Então vamos continuar jogando RPG, que RPG é doido demais. E até o próximo. Até mais.